O item 32, processo 48.500, 36.77.2013.18, pedido de impugnação interposto pela Porta do P100 em geração de energia S.A., Energia P100, em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que manteve penalidade de multa por insuficiência de lastro, aplicada ao agente em conformidade com o termo de notificação 100.2013 da CCE. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. A Porto P100 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente pela portaria MME 226, de 2008, mediante a implantação e exploração da UTE Porto P100. A UTE contaria com duas unidades geradoras com potência instalada total de 700 MW e garantia física de 631 MW médio. Em 23 de 6 de 2009, após pedido da empresa, a ANEL aprovou o aumento da capacidade instalada para 720,274 MW. Dado o aumento da portaria instalada, em 29 de 5 de 2012, a empresa pleiteou ao MME o incremento da garantia física de aproximadamente 12 MW médio, 6 em cada unidade geradora. Em 3 de 4 de 2013, a CCE informou à Energia P100 sobre a emissão de termo de notificação referente à aplicação de multa no valor de mais de R$ 57.000,00, por insuficiência de laço para atender 100% dos seus contratos, verificado na contabilização no mês de janeiro de 2013. Em 22 de 4 de 2013, a Energia P100 apresentou à CCE a contestação ao TN, a qual foi indeferida em 14 de 5 de 2013, e não em 2010. Em 4 de 6, a empresa apresentou o pedido de impugnação. Em 11 de 6, a CCE mantive a multa e remeteu os autos a ANEL e o relatório. Só um detalhe nesse ponto, que naquela época, em 2009, quando a gente autorizou o aumento da capacidade instalada, não tinha aquela regra de que a gente tinha que fazer aqui e mandar para lá para calcular a energia assegurada. A energia assegurada sempre foi feita aqui, mas a gente podia aumentar, mudar as características técnicas sem autorização do MME. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato Filho, representante da Energia P100. Bom, senhores, muito boa tarde. O processo é, de fato, relativamente simples. Conforme já foi mencionado aqui no voto, a usina, quando ela participou do leilão em 2007, ela tinha uma capacidade de 700 MW, e com base nessa capacidade de 700 MW, foi calculada lá na época uma garantia física de 631 MW médios, e quando a usina participou do leilão, ela vendeu desses 631 MW, 615 MW médios. Essa diferença dos 631 MW para os 615 MW, seria utilizada para compensar o consumo interno da usina, e também as perdas na rede básica. Só que essa diferença, ela não é suficiente para fazer essa compensação. Quando a usina estava no processo de negociação dos equipamentos, ela acabou instalando uma capacidade de 720 MW, ou seja, as máquinas, ao invés de ter 350 MW, elas possuem 360 MW. Na sequência desse fato, foi feito um pleito para a agência para reavaliação das características técnicas, esse pleito foi aceito em 2009, quando autorizou o aumento para 720 MW, e aí a gente teve aqui um período em que estava se discutindo com o Ministério, qual a metodologia que seria utilizada para fazer um cálculo de incremento de garantia física. Nesse período, acabou sendo publicada uma portaria, que foi 861, que ela estabeleceu essas regras em 2010 para usinas hidrelétricas, mas não para usinas termoelétricas. E acabou tendo uma outra portaria, que foi a 7 em 2012, no início de 2012, que estabeleceu a metodologia para recalcular a garantia física quando as usinas termoelétricas mudam de combustível, que foi a questão de algumas transferências que ocorreram aqui na agência. O que a gente fez em 2012, estudando a 861, estudando a portaria 7, a gente fez um pleito para o Ministério para calcular o aumento de garantia física de porto do PC em função desses 20 MW, seria o incremento de garantia física, com a metodologia que usava praticamente o que já existia na 861 e na portaria 7. Esse aumento de garantia física, ele até hoje não foi processado, a gente sabe que está em desenvolvimento no Ministério a metodologia, mas ela ainda não está pronta. Em abril, nós recebemos esse sistema de notificação referente a dezembro, que foi justamente quando a primeira máquina entrou em operação, pelo valor do termo, que vocês podem ver, de 50 mil reais, comparado com a potência da usina, a gente vê que falta muito pouco realmente para ela ter a cobertura do consumo interno, é justamente esse cálculo de garantia física incremental zeraria essa falta de lastro. Em maio, o pleito foi reiterado junto ao Ministério, ele havia sido feito em 2012, nós reiteramos em 2013, e até agora a gente não tem ainda uma resposta, principalmente porque está sendo aguardada a publicação dessa metodologia. Quando a CCE nos notificou dessa multa, nós entramos com um recurso via CCE, justamente alegando, olha, vamos suspender essa multa, e as seguintes, porque essa multa é calculada todo mês, janeiro, fevereiro, março, até ter uma metodologia e ter esse recalvo de garantia física, porque, de fato, os 20 megawatts já existem, e a usina, quando despachada pelo INS, ela é despachada em 720, ela não é despachada em 700. Então, o que a gente pleiteia é que essa penalidade, ela não seja aplicada, enquanto esse incremento de garantia física não for formalizado pelo Ministério, e aí sim, se ainda com o incremento faltar algum lastro, aí a penalidade seria devida. Ah, senhores, é só esses dois slides mesmo, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria. Em suas alegações, a Energia P100 alega que o pedido de aumento na garantia física foi realizado com antecedência necessária à operação comercial da usina, mas ainda não foi respondido pelo MME, fato que causou insuficiência de laço na contabilização de janeiro de 2013, relativo ao mês de dezembro. Isso deve ter acontecido também em fevereiro, março, né? Segundo a empresa, caso tivesse adquirido o lastro em dezembro para suprir seus CCS, teria prejuízos justificados com o expresso na compra, prejuízo que não teria se o MME tivesse apreciado o pedido de aumento da garantia física no prazo legal. Ademais, a empresa pede a impugnação da decisão, alegando que a CCS se limitou a cumprir uma regra sem se aprofundar em verificar se a garantia física necessária para cobrir o lastro existe, somente ainda não teria sido validada pelo MME. Com base nisso, a empresa entende que teriam sido violados o princípio da motivação das decisões administrativas e do devido processo legal. Primeiramente, em análise do processo da CCS, não se verifica a violação dos princípios apontados pelo agente. A decisão foi devidamente motivada e o agente teve garantido o contraditório em todas as etapas do processo. O procedimento de penalidades aplicadas pela CCS foi aprovado pela ANEL e observa disposições relativas à Lei nº 10.848, de 2004, e o Decreto nº 5.163, também de 2004. Conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 2º do referido decreto, o laço para a venda de energia é construído pela garantia física proporcionada por empreendimento de geração própria ou de terceiro, neste caso, mediante contrato de compra de energia ou de potência. Se for analisada apenas a garantia física já calculada, entretanto, o agente teria comercializado a energia acima do oficialmente reconhecido. O fundamento do agente seria provável a emissão de um ato pelo MME que iria reconhecer o aumento da garantia física de seu empreendimento. Apesar da sinalização positiva da ANEL, que elevou a capacidade instalada da usina para seu valor real, somente o reconhecimento do aumento da garantia física pelo MME, incrementaria o laço de energia a ser utilizado pela CCS na contabilização mensal. Se o MME demora a reconhecer que o aumento da potência pode representar um aumento da garantia física, certamente a requerente pode ser prejudicada, pois a regra contempla penalidades por falta de laço que continuam a ser aplicadas a cada contabilização realizada pela CCS. Aqui eu não estou dizendo que o MME tenha que aumentar a garantia física. Por isso que eu coloquei pode, pode, pode. Não podemos afirmar que o pleno do agente será validado pelo MME, mas acho que devemos reconhecer nossa posição inicial, que recomenda o aumento da garantia física. Aliás, nós nem recomendamos, nós apenas aumentamos a potência, eu tenho que mudar isso aqui, o aumento da potência, mas o normal é quando se autoriza o aumento da potência, especialmente numa térmica, também tem o aumento correspondente na garantia física. Nesse contexto, entendo que cabe uma ação preventiva da ANEL para proteger danos de difícil reparação. Diante do exposto do que conta do processo, voto por dar provimento parcial ao pedido de progrinação interposto pela empresa, face da decisão da CCR, que manteve penalidade de multa por inspecência de laço aplicada ao agente de conformidade com o TN, estou citando só um TN, porque só veio esse, e dois, determinar a CCR que suspenda, apenas suspender, por 180 dias, a penalidade por inspecência de laço decorrente do referido TN, e três, conceder o prazo a esse mesmo 180 dias, para que a pôr de pressão de geração da energia se obtém, a junta ao MME, a publicação da nova garantia física da referida usina. É o voto. Em discussão? Só registrar que eu gostei, Divaldo, da criatividade que você conduziu o processo, porque fisicamente a energia existe, teve um aumento de potência, fisicamente ela existe. Agora, nós temos toda a questão regulatória, que a gente só pode comercializar aquele seu carimbo, que é a garantia física. Então, concedeu-se, tendo em vista que não há dúvida que fisicamente existe, concedeu-se prazo para ver se ele consegue o aumento desse seu limite de comercialização. O problema vai ser se o Ministério não conceder, porque ele gerou a mais, que ele tem uma potência maior, especialmente nesse período que a térmica é totalmente despachada, e foi penalizado por falta de lastro. E o lastro, nesse caso, seria apenas um documento. Mas tudo bem, isso vai ter desdobramento, eu acho que o Ministério vai olhar com calma isso. Segundo o próprio agente, as coisas estão andando a bom termo, tem chance disso sair. Diria até olhar com carinho, com calma, não precisa tanta calma. A calma está até demais. Bem, Edivaldo, duas considerações. Primeiro, eu também entendo, como você relata, que a CCE não caberia fazer outra coisa que não que ela fez. Ela tem que respeitar o documento existente. Ela não pode trabalhar numa expectativa de que possa ser emitido um documento. Então, eu acho que está perfeito. O segundo aí é uma dúvida, porque aqui, pelo que eu entendi, já esse TN diz respeito lá ao primeiro mês. Mas outros virão. Não seria prudente suspender logo todos? Pensei nisso quando estava lendo. Acho que a gente pode, aqui no caso, já estender o voto, como deve ter acontecido hoje, para todos os que tenham acontecido até agora. Como nós estamos em julho, muito provavelmente você já tem lá até o de maio, né? Ou de abril. Por quê? Eu vou ver lá com a senha e quais são as que já tem, e a gente coloca aqui. É porque eu acho que aí poderia, porque, como dissemos, a CCE não pode fazer diferente. Mas a ANEL, de maneira, eu acho que correta e prudente, ela está suspendendo até que haja a decisão do Ministério, mas limitada a 180 dias. Também não pode ficar isso eternamente. Então, é claro que se o Ministério se posicionar, como esperamos, revendo a garantia física, em um prazo menor, automaticamente está resolvido. Aí, talvez, então, estender para os demais, né? Que é mais conceitual, né? É, ok. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio, então, decidiu por dar provimento passar o pedido de impugnação interposto pela Porto PC em geração de energia SEA e faça a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que manter penalidade de multa por insuficiência de laço aplicada ao agente de conformidade com o termo de notificação tal, né, sem 2003 da CCE, e determinar a CCE que suspenda por 180 dias a penalidade por insuficiência de recomposição de laço decorrente, quer dizer, de todos, né, eu poderia deixar genericamente a penalidade de insuficiência de laço do empreendimento, né, e conceder o prazo da suspensão mencionada para que o Porto PC em geração de energia obtenha junto ao Ministério de Minas e Energia a publicação nova garantia física da referida usina. Próximo dia.